Boa tarde! A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde de fé, de esperança e de milagres para você e toda a sua família. Hoje, vamos mais uma vez orarmos por um milagre urgente. Você que precisa de um milagre urgente da parte de Deus na sua vida, vamos buscar. Vamos orar com toda intensidade, com todo o nosso coração. Qual milagre urgente você precisa receber da parte de Deus? Vamos buscar com muita fé. Coloca aí o seu pedido de oração. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar nesse instante? Deus, nesta tarde de milagres, estamos aqui mais uma vez. Nós confiamos inteiramente no teu poder. Nós confiamos na tua graça. Nós confiamos no teu amor, que é infinito para conosco. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Nós estamos aqui neste propósito de vivermos milagres, de recebermos milagres. E nós confiamos na palavra que diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Assim como o Senhor fez milagres no passado, o Senhor também continua a fazer milagres. Porque tu és Deus, onipotente, onisciente e onipresente. Tu és poderoso para fazer milagres. E eu te peço o milagre na vida deste homem, o milagre na vida desta mulher, que me escuta neste instante, esta pessoa que está aí do outro lado desta tela, que o Senhor visite com milagres, com poder e com glória. Deus, eu te peço no nome de Jesus, aqueles que estão doentes, enfermos, sentindo dores, que o Senhor visite agora no nome de Jesus, trazendo a cura. Que dores desapareçam, que enfermidades desapareçam, dores de cabeça, desapareça agora. Dores nos braços, dores nas mãos, dores nos pés, nos joelhos, nas articulações, dores nas costas, na coluna, desapareça agora toda a dor. No nome de Jesus, Deus, eu te peço essa pessoa que não consegue levantar os braços, porque o braço dói. Que o Senhor visite esses braços agora, trazendo a graça, a força e que tudo fique bem no nome de Jesus. Senhor, ministra a cura. No nome de Jesus Cristo, eu oro e te peço pelo teu povo. Apresento também a vida financeira de cada um. Vem prosperar. Vem abrir as portas e conceder vitória. Na área emocional também, que o Senhor abençoe as emoções. Que o Senhor venha ajudar o teu povo. Nós oramos com fé, Senhor. Nós te pedimos com fé. E na certeza absoluta da vitória, nós te agradecemos. Abençoa cada vida que me escuta neste instante, com bênçãos e vitórias e milagres. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo e todos comigo. Digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória, por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Como é bom servir a Deus. Como é bom buscar a presença do Senhor. É nessa confiança que nós prosseguimos a cada dia. Eu estou realizando essa campanha com vocês do milagre urgente. Porque eu creio no milagre urgente. Eu creio no Deus que faz milagres. Pela misericórdia de Deus, recebemos centenas e centenas de testemunhos ao longo desses tempos. E um testemunho mais lindo do que o outro. Testemunhos de curas. Testemunho de milagres. Eu acredito que você já deve ter escutado em uma das nossas orações, diversos testemunhos também. E esses testemunhos é a comprovação de que Deus faz milagres. Deus continua fazendo milagres. Compreendemos que existe o tempo de Deus? Para cada milagre existe um tempo certo para acontecer. Para cada milagre existe uma hora certa para acontecer. Tem pessoas que recebem o milagre na hora. Tem outras pessoas que recebem o milagre em semanas, em dias. Tem outras pessoas que recebem o milagre em meses. Tem outras pessoas que recebem o milagre em um ano. Mas não importa o tempo. O que importa é que o Deus de milagres está presente em nosso meio para fazer milagres extraordinários. E o salmista queria um milagre, ele desejava um milagre, por isso que ele escreve em Salmo 70. Vou colocar aqui na tela para juntos lermos. Salmo 70 diz assim a palavra do Senhor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Verso de número 2, ele diz. Fiquem envergonhados e confundidos, os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Glória a Deus por esta palavra linda e poderosa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, algo muito importante da parte de Deus. Eu preciso falar aqui, eu preciso entregar esta revelação do Senhor mediante a palavra. A palavra nos mostra que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Existem muitas pessoas que servem a Deus, que têm medo de demônio, têm medo do maligno, têm medo de encantamento, de feitiço, têm medo do mal, têm medo de obras malignas. Quando eu falo a palavra obras malignas, eu estou me referindo a feitiço, a macumba, a essas coisas. Quando eu falo obras malignas, estou me referindo a essas coisas. E existem muitas pessoas que têm medo dessas coisas. E não é para nós termos medo de obras malignas. Então, lembre-se, toda vez que eu falo obras malignas, eu falo de tudo aquilo que é mal. Ah, fizeram uma oferenda, fizeram uma macumba para destruir alguém. Tudo isso é obra maligna. Quando no Pai Nosso diz assim, ó, livra-me de todo o mal, quando a palavra diz todo o mal, já está incluso todo o mal. E quase sempre eu recebo mensagens de pessoas com medo. Ah, pastor, eu vi uma macumba e fiquei com medo. Eu fiquei toda arrepiada, fiquei temendo aquilo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Você não tem que ter medo de obra maligna. Se existe alguém que temos que ter medo, é de Deus, o Criador de tudo e de todos. E mesmo assim, Deus não quer que nós venhamos ter medo dele. Não tenha medo. Eu vou falar até do nosso lado. Existem também obras malignas. Vou te explicar. Existe uma coisa chamada oração contrária. O que é uma oração contrária? Oração contrária é quando alguém ora para querer o seu mal. Existe isso também, até no nosso meio. Oração contrária é uma pessoa que ora desejando o teu mal. Eu já vi casos absurdos de pessoas fazendo esse tipo de coisa. Então, obras malignas é oração contrária, bruxaria, encantamento, feitiço. Essas coisas que são usadas com o propósito de fazer mal a alguém. Então, isso são obras do mal. Mas só que em nenhum lugar da Bíblia, Deus manda a gente ter medo do diabo. Tem algum lugar na Bíblia que Deus manda a gente ter medo do diabo? Existe algum versículo, ó, vou pegar minha Bíblia aqui, ó. Existe algum versículo dentro da Bíblia que diz que a gente tem que ter medo do diabo? Tem que ter medo das trevas? Tem algum versículo que mostra isso? Não. Não tem nenhum versículo que fala tenha medo do capeta. Não. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 4. A Bíblia nos fala que Deus é o nosso escudo. A Bíblia nos diz no Salmo 91 que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. O povo lê o Salmo 91 todo dia, o povo lê o Salmo 91 todo dia, e parece que esquece do verso 7. O verso 7 diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E a pessoa lê o Salmo 91, eu acho que o Salmo 91 foi o Salmo mais lido na internet. Todo mundo já leu o Salmo 91. Eu já li várias vezes o Salmo 91, vários canais falam sobre o Salmo 91. Você já ouviu aqui no canal e em outros lugares o Salmo 91 diversas e diversas e diversas vezes. Você já leu na sua Bíblia, mas o que me impressiona é as pessoas com medo do diabo. Ah, pastor, pelo amor de Deus, me ajude. É porque o diabo, é porque o diabo... Para, 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 para no nome de Jesus. O diabo não pode nada. Quem pode tudo é Deus. Quem manda em tudo é Deus. Deus está no controle. Não é o diabo, não é a macumba que está no controle. O que está no controle é Deus. Deus está no comando. Deus está no controle de tudo. O grande problema é que a gente prega a palavra. E aqui na internet tem pessoas que despregam tudo aquilo que a gente prega. Eu estou aqui dizendo, né, para você não ter medo do diabo, para você não ter medo da macumba, para você não ter medo das forças do mal. Aí tem outra pessoa na internet pregando tudo o contrário. Enquanto eu estou dizendo para a pessoa não ter medo do mal e se apegar a Deus, tem outra pessoa do outro lado dizendo tudo o contrário. Então tenha muito cuidado quem você escuta na internet. Tenha muito cuidado quem você escuta na internet. Não é porque estar na internet e estar falando de Deus significa ser de Deus. Perceba que eu nem gosto muito de ficar falando de macumba. Você já percebeu isso, né? Eu nem gosto muito de ficar falando, ah, foi feita uma obra de macumba contra a tua vida. Foi feita uma bruxaria contra a tua vida. Eu nem gosto muito de ficar falando essas coisas. Vou te explicar por que eu não gosto. Eu não gosto de ficar falando muito dessas coisas porque a gente não tem que dar ibope, dar audiência para o capeta. Entende? A gente tem que falar do poder de Deus, das maravilhas de Deus. Alguém pode perguntar, mas pastor Bruno, o inimigo existe? Ele existe. Mas só que entenda uma coisa, aprenda pelo amor de Deus. Satanás, as forças do mal, é um ser legalista. O que significa isso? O inimigo precisa de uma oportunidade para agir. O inimigo precisa de uma porta aberta para ele entrar na vida da pessoa. Então, se você fecha a porta, o inimigo não entra. Se você fecha a porta, o inimigo não entra. Se você abre a porta, ele entra. A porta que eu estou falando aqui são as oportunidades. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que anda falando palavrão dentro de casa. A pessoa que anda xingando dentro de casa. Ela está abrindo a porta para o inimigo entrar. Então, quando a gente fecha a porta, o inimigo não entra. Então, a nossa preocupação, escute, a nossa preocupação não tem que ser com o inimigo. A nossa preocupação tem que ser em agradar a Deus. Então, para de seguir. Para no nome de Jesus. Deus me traz aqui para falar isso ao seu coração. No nome de Jesus, para de seguir. Para de seguir essas pessoas que só falam em macumba o tempo inteiro. Pelo amor de Deus, para. Sabe esse espregador que tudo é macumba? Ah, o teu casamento foi destruído. A culpa é da macumba. Teu casamento está mal. A culpa é da macumba. As coisas estão indo mal. A culpa é da macumba. Aí fica jogando a culpa toda na macumba. A culpa é do diabo. A culpa é do diabo. A culpa é do diabo. E as pessoas esquecem de buscar a Deus. As pessoas esquecem que a culpa não é do diabo. A culpa é da brecha que abriu para o inimigo. Porque se a gente não abre a brecha para o inimigo. Se a gente não abre a porta para o inimigo. O inimigo não vai entrar. Torna a dizer. O inimigo só entra quando se abre espaço para ele entrar. Quando nós fechamos a porta. O inimigo não entra. Então, quando a pessoa fica jogando a culpa na macumba o tempo inteiro. A pessoa acaba não assumindo a responsabilidade. Aí a pessoa chega e diz assim. Ah, minha esposa. Aí o camarada chega, trai a esposa. E diz assim. Ah, eu traí você. E a culpa foi do diabo. Pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer então que o camarada trai a esposa. E agora está dizendo que a culpa é do diabo? A pessoa trai a esposa. Várias e várias e várias vezes. E agora joga a culpa no diabo. É fácil, né? Difícil. É assumir a verdade. Assumir que a culpa não é do diabo. Assumir que a culpa é da sem vergonhice do camarada que traiu a esposa. A culpa é que ele é descarado. E traiu a esposa porque é descarado. Traiu a esposa porque não tem caráter. Traiu a esposa. A culpa não foi do diabo. A culpa foi a falta de caráter daquele indivíduo. Porque um homem, um homem que tem caráter. Um homem que tem personalidade. Um homem de Deus. Não vai trair a sua esposa. Concorda comigo? Sim ou não? Um homem de Deus. Um homem que tem caráter. Trai a esposa? Responde aí pra mim. Um homem que tem caráter. Não estou falando de moleque. Estou falando de homem. Um homem que tem caráter. É fiel à sua esposa. E vice-versa. A mulher que tem caráter também. É fiel ao seu esposo. Aí a pessoa trai. A pessoa sai de casa. Aí chega um falso profeta. Dizendo que a culpa é da macumba. Ah, o seu esposo saiu de casa. A culpa é da macumba. Você tem que fazer uma campanha de sete dias. E mandar uma oferta de mil reais pra macumba ser quebrada. Teve uma pessoa que eu tava ajudando em oração. E essa pessoa quase caiu no golpe. Quase caiu no golpe do falso profeta. O falso profeta disse pra ela bem assim. Minha irmã foi feita uma macumba contra a tua vida. Colocaram peças íntimas suas em uma mata virgem. Debaixo da cachoeira. Ela falou. Meu pastor Bruno. Tô toda arrepiada. Olha, tô toda arrepiada. O profeta falou. Que fizeram uma macumba contra a minha vida. Por isso que as coisas não estão dando certo. Olha o golpe. Aí quando ele terminou de entregar a profecia. Da carne. Aí ele disse assim. Agora tem um negócio, minha irmã. Pra essa macumba ser desfeita. Você tem que dar uma oferta pra mim de mil reais. Você manda uma oferta de mil reais. E a macumba vai ser desfeita. Aí ele mandou o número da conta dele. Pedindo uma oferta de mil reais. Pra desfazer a macumba. Olha o golpe aí. Mentira. Aí graças a Deus ela não caiu no golpe. Porque ela me escutava. E ela disse assim. Olha meu irmão. Pra Deus um centavo e mil reais é a mesma coisa. Deus não precisa do meu dinheiro pra fazer um milagre na minha vida. Ela deu uma resposta boa pro falso profeta. Deus não precisa de dinheiro. Pra fazer um milagre na minha vida. Nada contra você dar uma oferta pra uma igreja. Mas não vai ser a oferta que vai mudar a sua vida. Vai ser a nossa santidade que vai mudar a sua vida. A oferta é algo simbólico. A oferta é algo do coração. Que você dá pra igreja. Pra ajudar a igreja. Certamente Deus vai te abençoar também. Mas só que o que faz a mudança na vida da gente. É a nossa santidade. É a nossa renúncia ao pecado. E a nossa busca para com Deus. E ela não caiu na conversa fiada do falso profeta. E ela foi e me contou a situação. Ah, pastor Bruno. Aconteceu isso, isso, isso comigo. E eu falei assim. Minha irmã, entenda uma coisa. Esse povo só fala de macumba. O assunto desse povo. Esse povo não prega a Bíblia. Esse povo não ensina a palavra. Esse povo não ensina a palavra. Eles não mostram a palavra de Deus. Ele não esmiúça a palavra. Buscar o Espírito Santo poucas pessoas querem. Buscar a presença do Espírito Santo poucas pessoas querem. Mas quer ficar andando atrás de falso profeta. Andando atrás de falso profeta. Que fica entregando revelação da carne. Não fique impressionada. Com quem fala em línguas estranhas. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim. Ah, pastor Bruno. Eu estava falando com uma pessoa. E essa pessoa falou em línguas estranhas. E eu falei. E aí? O que tem a ver que ela falou em línguas estranhas? E o que é que tem que ela falou em línguas estranhas? Eu não estou impressionado com quem fala em línguas estranhas não, meus irmãos. Eu não me impressiono com quem fala em línguas estranhas. Eu me impressiono com quem segura a língua dentro da boca. Porque o mais importante não é falar em línguas estranhas. O mais importante é segurar a língua para falar no tempo certo, na hora certa. O mais importante é ter uma vida honesta, comprar e pagar, ser um exemplo dentro de casa, ser um exemplo na rua onde você passa, ser um exemplo no seu bairro, ser um exemplo de vida. Eu conheço pessoas que falam em línguas estranhas, mas só que a vida não condiz. Eu não tenho nada contra a falar em línguas estranhas, porque eu já falei e falo também. Você já me viu falando em línguas estranhas aqui no canal? Raramente, né? Ou quase nenhuma vez você me viu falando em línguas. Sabe por que eu não falo em línguas estranhas? Eu falo em línguas estranhas quando está eu e Deus. E raramente eu posso falar em línguas estranhas assim, em público. Posso ser que um dia você me veja falando em línguas estranhas em público. É porque entre falar em línguas estranhas e falar no português bem claro para você entender, eu prefiro falar no português bem claro para você entender a mensagem do que falar em línguas estranhas e você não entender nada do que eu estou falando. O que adianta eu falar em línguas estranhas e você não entender o que eu estou dizendo? Eu prefiro falar em português para você entender a mensagem, para você compreender o que Deus está falando com você através da palavra. Então, assim, nada contra quem fala em línguas. Línguas estranhas ou o dom de idiomas é um dom de Deus. Mas não se impressione com isso. E esse povo, ó, vou te contar, está tendo um escândalo aí que tem muita gente falando em línguas estranhas na carne. E você sente que a pessoa está falando na carne. O que tem de gente falando em línguas estranhas na carne. Entregando falsas revelações, falsas profecias. Deixa eu contar um caso aqui para vocês. Trabalhava aqui na minha casa. E esse caso é importante porque é bíblico. A Bíblia nos fala, em Mateus capítulo 24, que se levantarão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. E trabalhava um rapaz aqui na minha casa que ele congregava em uma igreja. Ele frequentava a uma igreja. E nessa igreja acontecia o seguinte. Uma vez o líder daquela igreja foi convidar um pastor, um profeta, né? Para pregar na igreja dele. E esse suposto profeta, presta atenção nessa história. Isso aqui aconteceu de verdade. Por favor, presta atenção no que eu estou te falando. Para você não ser enganada e enganado por falsos profetas. Isso aqui é bíblico. Jesus disse que haveria falsos profetas. E eu estou trazendo um alerta de Deus para a tua vida. Escuta bem essa história. E esse suposto pastor chamou um profeta para pregar na igreja dele. Certo? E esse profeta ficou dentro do carro o culto inteiro. Ele só iria sair do carro no momento da pregação. O pastor da igreja pegou uma bíblia e falou assim para esse irmão que trabalhou aqui na minha casa uma vez. Falou assim, ó fulano, pega essa bíblia aqui e leva para o pastor que vai pregar hoje. Leva essa bíblia para o pastor que vai pregar hoje. Ele está do lado de fora da igreja, dentro do carro. Leva essa bíblia aqui para ele. O irmão, esse irmão que pegou a bíblia para levar até esse suposto profeta. Eu conheço esse irmão, tá? Ele pegou a bíblia e foi levar para esse suposto profeta que estava no carro. Olha só que situação. Quando ele estava se aproximando do carro, na curiosidade ele pegou a bíblia e abriu. Quando ele abriu a bíblia, dentro da bíblia tinha um papel. E nesse papel estava escrito o nome das pessoas e o problema de cada pessoa. Estava lá o nome da pessoa e o problema da pessoa. O nome da pessoa e o problema da pessoa. Esse camarada pegou a bíblia, ficou mais um tempo dentro do carro. Na hora da pregação ele chegou, subiu no altar e começou a pregar. E tudo que estava escrito naquele papel, naquela pesca que estava ali, ele começou a dizer que Deus estava usando ele em revelação. Mas aquela revelação era tudo que estava escrito naquele papel que aquele pastor entregou para ele como pesca. O pastor da igreja conhecia as suas ovelhas, conhecia os nomes e as histórias delas. Ele passava a informação para esse suposto profeta. E esse profeta dizia estar revelando o nome das pessoas. E ele falava assim, Olha, tem uma pessoa aqui que se chama fulana de tal. Aí a pessoa se manifestava, né? Não, sou eu aqui, eu sou fulano de tal. Aí a pessoa dizia assim, Você conhece clano de tal? Você conhece tal pessoa? Ah, eu conheço. Mentira, tudo na pesca que ele estava na mão. Está entendendo o que eu quero falar? Ele estava com uma pesca, ele estava com um papel anotado. Tudo, tudo anotado lá, ó. Das pessoas que estavam na igreja. Ou seja, dois bandidos em cima do altar da igreja. Bandido número um, bandido número um. O pastor que passava informação para o bandido número dois. Tem muito bandido disfarçado de pastor, disfarçado de profeta, enganando o povo com falsas revelações. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Não fica impressionado, impressionada com revelação, não. Jesus falou muito bem que nos últimos tempos haveria falsos profetas. Não estou dizendo que todas as revelações é do diabo. Que todas as revelações é engano. Não estou falando isso. Eu sei que Deus pode usar uma pessoa. Eu sei que Deus pode usar uma pessoa para falar com outra. Mas sempre quando Deus usa uma pessoa para falar com outra, a glória não pode ser do profeta. A glória tem que ser de Deus. Eu estava vendo um vídeo na internet de um camarada que se dizia ser profeta, revelando o nome das pessoas. E na medida que ele revelava, ele se exaltava. Ele se exaltava e dizia assim, viu lá que eu sou profeta? Eu sou ou não sou profeta? Eu sou ou não sou de Deus? Na hora que o profeta começa a se exaltar, já começa a enganação por aí. Se você vê uma pessoa profetizando e começando a se exaltar, começando a se achar alguma coisa porque está profetizando, já desconfia logo. Porque a glória tem que ser de Deus. Os aplausos têm que ser de Deus. Eu sou um tipo de pessoa que corro de aplauso. Quem me conhece de perto sabe que eu sou um tipo de pessoa que não gosto de ficar recebendo elogio o tempo todo. Porque o servo de Deus não pode ficar recebendo elogio o tempo inteiro. Tudo bem, eu sei que existem pessoas que me admiram. Eu sei que existem pessoas que gostam de mim. Mas temos que entender que a glória é de Deus. A glória não é do homem. A glória pertence ao Senhor Jesus. Ele é o dono da glória. Então tem muita gente caindo na conversa de malandro, disfarçado de profeta, na conversa de bandidos, disfarçado de pastor. E eu preciso dizer a verdade aqui. Eu preciso mostrar a verdade para vocês. Eu preciso mostrar para vocês a verdade. E nós temos que abrir os nossos olhos. Aqui, ó. A verdadeira revelação. A verdadeira revelação é a palavra de Deus. A verdadeira profecia é a palavra do Senhor. Quer profecia? Quer revelação para o teu casamento? Tem na Bíblia. Quer profecia? Quer revelação para os teus filhos? Tem na Bíblia. Aqui tem resposta para tudo, minha irmã. Aqui tem resposta para tudo, meu irmão. Você quer uma palavra revelada? Vem para a Bíblia. Para de seguir falso profeta. Vigia na terra dos viventes. Quer um milagre urgente? Peça para Deus. Quem faz um milagre não é o pastor Bruno. Quem faz um milagre não é o missionário. Quem faz um milagre não é o bispo, não é o apóstolo. Quem faz milagre é Deus. 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 Deus é que faz milagre. É Deus que ressuscita mortos. É Deus que faz o cego enxergar. Não é o pastor Bruno. É Deus. É a misericórdia do Pai. Eu, pastor Bruno, eu sou pó. Eu sou cinza. Eu não sou nada. Quem é alguma coisa é Deus. A honra pertence ao Senhor, dos senhores, ao rei dos reis, imortal, invencível. A ele pertence a glória e o louvor. Entende, meus irmãos? Se você quer revelação, vem para a Bíblia. Escuta a palavra. Aprende a palavra. Leia a palavra. Ame a palavra. Temos que saber a diferença entre palavra profética e revelação. Eu posso lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu posso dizer que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde a sua família. Eu posso profetizar a bênção sobre você. Eu posso declarar, desejar para a tua vida tudo de bom. Outra coisa é a pessoa ficar com revelação da carne. E eu fico triste. Eu fico triste. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está triste com essas coisas. Pessoas usando o nome de Deus para enganar as outras. Falando revelações da própria cabeça. E as pessoas caindo no engano. É tanta gente enganada. Meu Deus do céu. É tanta gente enganada. É tanta gente caminhando. No engano. Caminhando para o inferno. Porque essas pessoas, elas não ensinam a Bíblia. Elas não ensinam a palavra. E perceba que esse, essa turma, tudo deles é macumba. Quando você escutar uma oração, quando você escutar uma oração, uma pregação, e a pessoa toda hora fala de macumba, fala de macumba, fala de macumba, saia desse vídeo. Não assista. Se você vê uma pessoa, todo momento, macumba, 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 macumba. Ah, aconteceu isso, é macumba. Aconteceu aquilo, é macumba. Caia fora desse vídeo. Não assista esse tipo de gente. Não temos que ter medo do diabo. Se existe alguém que temos que ter medo, esse alguém é Deus. E Deus nem quer que a gente tenha medo dele. Deus quer que a gente tenha respeito por ele. Deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês. Me respondam, por favor. Quem é mais forte? Deus ou diabo? Responde aí para mim. Quem é mais forte? Deus ou diabo? Por gentileza, me responda. Eu gostaria que vocês me respondessem. Quem é mais forte? Deus ou diabo? Obviamente, a resposta é Deus, não é verdade? Deus não é mais forte do que o diabo? Se Deus é mais forte do que o diabo, por que as pessoas têm medo do diabo? Se Deus é mais forte do que o diabo, por que as pessoas ficam com medo do diabo? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo, pastor, eu vi uma macumba. Eu estava indo para o meu trabalho e vi uma macumba na praça. Ai, pastor, fiquei toda arrepiada, pastor. Ai, meu Deus, cruiscredo. E eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, está com medo de macumbinha? Está com medo de uma tigela ali de barro com farofa, com paçoca, com... Seja lá o que for, cachaça, galinha preta, vela vermelha. Está com medo disso, minha irmã? Tu esqueceu do Deus que tu serve? Está pensando que Deus é menino, não é? Tu está com medo dessas coisas? Está com medo de uma galinha lá, velha, preta, morta, com vela vermelha, com a tigela de barro. Está com medo disso? Pelo amor de Deus, minha irmã. Se a gente tem que ter medo de uma coisa, tem que ter medo de Deus. Se é para ter medo, tem que ter medo de Deus. E eu fico sem entender, eu fico sem entender. Eu falei assim, qual é a Bíblia que a irmã está lendo? O povo lê Salmo 91 todo dia. Todo dia está lendo o Salmo 91 e esquece do verso 7. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. As pessoas esquecem de Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nos momentos de angústia. As pessoas esquecem do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. As pessoas esquecem do Salmo 23 que lê todo dia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas estão esquecendo da Bíblia, pelo amor de Deus. Não foi a macumba que destruiu o teu casamento. Não foi macumba que destruiu o casamento, coisa nenhuma. O falso profeta disse que foi a macumba. Não foi a macumba. O que destruiu o casamento foi a falta de amor, falta de interesse, falta de respeito. O que destrói casamento é falta de amor. É falta de buscar a Deus. Escuta só, eu vou finalizar agora a mensagem. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Escuta bem isso que eu vou dizer. A pessoa diz assim. Meu casamento acabou por causa da macumba. E eu digo pra você. Não foi por causa da macumba. Sabe qual foi o motivo? Foi por causa da falta de Deus. Viu a diferença? Uma coisa é dizer que a culpa é do capeta. Outra coisa é dizer que faltou Deus no casamento. Porque a nossa preocupação, escuta pelo amor de Deus isso, a nossa preocupação não tem que ser com a macumba. A nossa preocupação não tem que ser com o diabo. A nossa preocupação tem que ser em agradar a Deus. A nossa preocupação tem que ser em agradar a Deus. A nossa preocupação tem que ser em agradar a Deus. Porque quando eu agrado a Deus, Deus guarda o meu casamento. Quando eu agrado a Deus, Deus guarda as minhas finanças. Quando eu agrado a Deus, Deus guarda a minha vida. Então a minha preocupação não tem que ser com o diabo. A minha preocupação tem que ser com Deus. Eu estou agradando a Deus, eu estou firme com Deus, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou cheio da presença do Espírito Santo. Eu tenho que me preocupar com isso. Porque a partir do momento que você agrada a Deus, a partir do momento que você busca a Deus, a partir do momento que o seu casamento está na presença do Senhor, nada pode tocar o seu casamento. Mas sabe qual é o grande problema dos casamentos? É que tem mulheres que querem buscar a Deus e tem homens que não. E vice-versa. Eu sou casado, para quem não sabe, para quem não sabe, eu sou casado, tá? Sou casado há quase oito anos de casado. E o meu casamento é uma bênção, porque eu e a minha esposa buscamos a presença de Deus. Entendeu o mistério? Quer um casamento abençoado? O homem e a mulher precisam buscar a Deus juntos. Entende? Então quem está na presença de Deus, o diabo não toca. E alguém pode dizer, ah, pastor, mas por que o diabo tocou em Jó? Deixa eu te explicar. O diabo tocou em Jó pela permissão de Deus. Viu o que Jó disse? Jó disse assim, ó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não pecou com as suas palavras. Ou seja, Jó compreendia que quem estava no controle da vida dele não era o diabo. Mesmo diante a situação difícil que ele estava vivendo. Mesmo diante da luta que ele estava passando. Jó compreendia que não era o diabo que estava no controle. Quem estava no controle da vida dele era Deus. E ele devia satisfação a Deus e não ao capeta. Então Jó não disse, ah, Deus me deu e o diabo tomou. Jó não disse isso. Deus me deu e o diabo tomou. Jó não falou isso. Jó disse, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó compreendia que a luta que ele estava passando era Deus que estava permitindo. E o Deus que estava no controle da situação iria dar vitória para ele. Eu não estou dizendo que a vida do cristão é uma vida de mar de rosas. É um paraíso. Dificuldade todo mundo passa, eu passo, você passa. E a dificuldade não significa que é o diabo que está agindo. A dificuldade às vezes é o próprio Deus permitindo a dificuldade para dar vitória para a gente lá na frente. Porque Deus, ele está no controle da situação. Deus está no controle do universo. Quem manda em tudo é Deus. É Deus que manda nisso tudo. Nada saiu do controle de Deus. Não caia na armadilha dos falsos profetas. Não caia na conversa fiada de pessoas que não leem a Bíblia. Não vai nessa onda de revelação. Ah, eu vou para aquela igreja porque tem um profeta que revela. Meu Deus. Eu vou naquela igreja porque o profeta vai revelar a minha vida. Aí quebra a cara. Esse povo que anda atrás de revelação, só anda quebrando a cara. Porque esquece, ó, ó. Esquece da verdadeira revelação. Esquece da verdadeira revelação, ó. A Bíblia. Aí as pessoas ficam caçando revelação, caçando profecia. E recebendo profecia na carne. Recebendo profecia de engano. De vez em quando eu recebo pessoas dizendo. Pastor, eu estou confusa. Não estou entendendo mais nada. Eu, por que tu não está entendendo mais nada? Porque um profeta chegou para mim e disse uma coisa. Eu fui em outra igreja. O outro profeta disse outra coisa. Aí eu fui para outra igreja. E o outro profeta disse outra coisa. E eu não sei mais nada da minha vida. A pessoa foi em uma igreja. Aí o profeta. Profecia na carne. Ela foi em outra igreja. Profecia na carne. Foi em outra igreja. Profecia na carne. Ficou turbada. Ficou sem saber o que fazer. Perdeu o rumo. Aí eu falei. Minha irmã, para de caçar profeta, minha irmã. Vamos ler a Bíblia. Vem comigo aqui e lê a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos estudar a palavra. A palavra de Deus. O Salmo diz assim, ó. Salmo 119. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Ó. A palavra. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Não seja enganada. Não seja enganado. Vai na Bíblia, minha filha. Vai na Bíblia, meu filho. Quer um milagre urgente na tua vida? Vai na Bíblia. Quer profecia? Vai na Bíblia. Quer revelação? Vai na Bíblia. É a Bíblia. É a palavra. Mas as pessoas não gostam da palavra. Existem pessoas que não amam a palavra. Elas querem em busca de revelação da carne. E perceba que esses profetas, eles nunca pregam a mensagem de conserto. Já percebeu isso? Que esses falsos profetas nunca falam do pecado? O falso profeta nunca fala do pecado. Ele não fala do pecado. Porque ele não está se importando se a pessoa vai pecar ou deixar de pecar. Então não importa para a pessoa. Então não prega contra o pecado. Não fala que está errado. Não fala o que está errado, o que está certo. Só é mensagem para agradar. Mensagem para agradar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus tem mensagem para agradar o nosso coração. E Deus tem mensagem para nos corrigir também. Deus tem para nós mensagem de vitória. E Deus tem para nós mensagem de conserto. Deus tem os dois para nos dar. Mensagem de vitória e mensagem de conserto. Entende? Então a palavra de Deus não é só passar a mão na cabeça. A palavra de Deus não é só dizer assim. Ah, coitadinho, está pecando, é? Continua pecando. Deus te ama do mesmo jeito. Pode ter duas mulheres. Pode adulterar. Deus te ama do mesmo jeito. Não importa a religião. Não importa se você dá um banda, dá que banda, do espiritismo. Não importa se você é de qualquer seita religiosa. O que importa é que você é um amor de pessoa e vai dar tudo certo na sua vida. Não importa se você usa drogas. Não importa se você bebe cachaça. Não importa se você se prostitui. Não importa se você rouba. Não importa se você mente. Não importa. É claro que importa, meus irmãos. É claro que importa. A pregação que Jesus mais pregou foi essa. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Deus se importa com o pecado, sim, senhora. Deus se importa com o pecado, sim, senhor. Deus se importa com o pecado e ele quer que todos nós venhamos nos converter a cada dia. Ele quer que todos nós venhamos dizer não ao pecado e sim para ele. Essa conversa de que todas as religiões levam para Deus, de que não importa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou contra a nenhuma religião. Escuta bem. Eu não sou contra a nenhuma religião. Porém, eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. E a Bíblia me ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Me desculpa, você que é do candomblé, da umbanda. Eu falo isso aqui com muito respeito. Nenhum orixá, nenhum guia, certo? O único que leva para o céu é Jesus. E a Bíblia diz, em João capítulo 14, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é orixá, não é pai de santo, não é mãe de santo, ninguém. Não é esses deuses com D minúsculo da umbanda, da quimbanda, seja lá o que for que leva para o céu. Então, essa conversa de que não importa a religião, que não importa qual religião você é, isso é conversa para boi dormir e eu não sou boi. Isso é conversa fiada. Importa sim, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem leva para o céu é Jesus. E eu falo isso aqui com todo amor, com todo respeito, para todos, de todas as religiões. Eu falo isso aqui com muito amor e com muito respeito e com muito carinho. Maria não salva, Maria foi uma grande mulher de Deus, Maria foi uma bênção, tá? Ela trouxe Jesus para a terra, mas Maria não salva, quem salva é Jesus. Falo isso aqui com muito amor a todos os católicos que me escutam. Maria não pode fazer nada por você, só Jesus pode fazer alguma coisa. E eu falo isso aqui com muito amor, não me levem a mal. Uma imagem de escultura feita de gesso, feita de madeira, de isopor, seja lá o que for, não vai atender as suas orações. Se colocar de joelho diante dessa estátua de gesso, não vai resolver o seu problema. Quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus. E eu falo isso aqui com muito amor, viu? Eu não estou falando isso aqui para ofender ninguém, tá? Mas a verdade precisa ser dita. Vocês querem ouvir a verdade? Será que eu posso falar a verdade? Eu vou dizer mais uma vez, eu não tenho nada contra a nenhuma religião. Se a pessoa quiser seguir aquela religião, amém, glória a Deus, Deus abençoe. Mas a verdade precisa ser dita, a verdade que eu creio. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então não é através de Pedro, não é através de Paulo, não é através de bispo, de pastor, de apóstolo, não é através de santos, de orixás e seja lá o que for. Somente através de Jesus, de Jesus, nós alcançamos a libertação e a vitória. Amém? É isso, meu irmão. A verdade precisa ser dita, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento? Vamos orar ao Senhor com muita fé? A minha oração aqui é para que Deus abençoe a cada um de nós. Certo? E se você quiser aceitar Jesus, se você que está ouvindo essa oração e você é de outra religião, não se sinta ofendido. Se você quiser andar no caminho de Jesus, no caminho da verdade e da vida, o convite está aberto. Jesus, Ele tem vida para nos dar. Ele morreu na cruz. Não foi Maria que morreu na cruz do Calvário. Quem morreu na cruz do Calvário por nós foi Jesus. Tá bom? Se a gente vai conversar com Deus, não é através da Ave Maria. Se você reza Ave Maria cheia de graça, essa reza não resolve nada. A oração tem que ser feita para Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Maria foi uma santa mulher de Deus. Maria foi um grande exemplo de mulher. Mas Maria não traz salvação. Quem salva é Jesus. Oremos ao Senhor neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, a Ti buscamos nesta tarde de milagres. Tu és o caminho, a verdade e a vida, ó Senhor. E nós confiamos em Ti. Nós acreditamos em Ti, ó Senhor. Nós acreditamos que o Senhor é a verdadeira religião. Jesus Cristo, o único caminho que leva aos céus. E nisso cremos de todo o coração. Pois a palavra do Senhor diz em João, capítulo 14. Que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por Ti. E na Tua presença que estamos nesta tarde, na campanha do milagre urgente. Queremos viver milagres. E queremos também ser um milagre na vida de outras pessoas. Queremos ser a cada dia um milagre vivo, Senhor. Um milagre vivo na vida de todos. E eu te peço, Senhor Deus, aqueles que estão sendo enganados, aqueles que estão no engano, estão confundidos, que o Senhor liberte estas vidas do engano. Que o Senhor liberte estas vidas do falso evangelho. Existe por aí, Senhor, um falso evangelho sendo pregado por aí afora. Mas que o Senhor liberte estas vidas do engano, que o Senhor liberte estas vidas de todo o engano. E que o verdadeiro evangelho de Jesus seja pregado nos quatro cantos da terra. Senhor, eu te peço a Tua bênção sobre a vida de cada um que me escuta. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha libertar. Que o Senhor venha realizar milagres. Que o Senhor venha dar vitória ao Teu povo. Nos ajuda, querido Deus. Nos protege. Nos livra de todo o mal. Nos livra de todo o mal. Nos guarda debaixo da sombra das Tuas asas. Nós oramos com fé. Te pedimos com fé. E na certeza absoluta da vitória, Te agradecemos. Aqueles que estão enfermos. Aqueles que estão doentes. Que o Senhor os visite com a cura. Restaurando a saúde. Para a glória de Deus. Cura. Salva. Liberta. Transforma. Porque Tu és o poderoso de Israel. Tu és o único. Digno de receber. Toda honra. Toda glória. E todo louvor. Deus, eu te peço. Vem fazer milagres. Porque cremos em um Deus de milagre. E todo milagre que acontecer. Nós vamos dizer que este milagre veio através de Ti, Senhor. Não foi por nós. Foi através de Ti. Não é por causa da nossa sabedoria. É por causa do Teu poder, ó Senhor. Porque Tu és o Deus que opera. Tu és o Deus que faz milagres. E eu te peço uma bênção toda especial. Na vida de cada um que me escuta neste instante. E que os nossos olhos espirituais. Estejam abertos constantemente. Através da verdadeira revelação. Que é a Tua Santa Palavra. Eu oro com fé. Te peço com fé. E na certeza da vitória. Te agradecemos. No nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. E todos comigo digam amém. Amém. E graças a Deus. Lembre-se. Você nasceu para vencer. A Bíblia nos fala. Que somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Então por isso você nasceu para vencer. E viver toda a promessa de Deus. E as bênçãos dos céus. Estão sobre a Tua vida. Sobre a Tua casa. E a Tua família. Desde agora. E para todos sempre. Um grande abraço no Teu coração. Tenha uma boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E a Tua vida. E aí